Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios Melino de novo. Exatamente, cara, estamos aqui com o Alanios com seu modelito verde, deveria ser roxo, na minha opinião, mas tudo bem, a gente releva, né? Porque nós temos que falar, cara, de Combatcast de Milena, obviamente, vocês estão ligados aí, teve esse evento maravilhoso, nós estivemos lá com o Combo Infinita e com o Max Viana acompanhando todas as novidades da personagem, e é hora da gente vir naquele momento Meia Lua de dissecar aqui, conversar um pouco sobre ela. E nós temos outros vídeos pra poder fazer depois pra vocês aí, que vão sair nos próximos dias, com relação a outras novidades do Combatcast que eles trouxeram lá pra gente, como variações custam e tudo mais, né? Vocês estão ligados. Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, taquem aquele sai aí no like, mordam essa inscrição do canal aí, bem forte, pra vocês fixarem aqui no canal, sempre, entendeu? E ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, camelo.net, a nossa plataforma roxa e também os nossos grupos do Telegram e do Discord. Tudo aqui embaixo no comentário fixado, né, Alanis? Exatamente, galera. Então vamos lá, meu querido Alanis, eu vou trocar a nossa perspectiva de tela aqui, pra poder deixar rolando o Combatcast, entendeu? A gente pegou o vídeo aqui, bonitinho, a gente vai deixar ele rolando de fundo, enquanto a gente vai conversando um pouco sobre a Milena aqui, né? Sobre a personagem em si, e aí depois a gente vai comentando um pouco sobre o gameplay dela. Então, uma das coisas interessantes, né, Alanis, que eles falaram sobre a personagem lá, principalmente o Derek Kurtzik, que tava lá participando, que é um fã incondicional da Milena, entendeu? Ele tava muito feliz, até chorou lá no Combatcast pelo retorno da personagem. Ele comenta que essa Milena aqui, né, eles três conversando ali, é aquela Milena que nós conhecemos de antigamente, aquela Milena clássica, que vem lá do Mortal Kombat 2, e eles trouxeram muito disso para a Milena do Mortal Kombat 11, né, Alanis? Exatamente. O Derek, ele comenta que a Milena é a personagem principal dele, desde sempre, né? Então, lá no Mortal Kombat 2 e tal, ele sempre foi um cara que teve a Milena como personagem favorito, e ele participou do desenvolvimento da personagem, e aí ele fez questão de trazer esses elementos clássicos da personagem, né? Então, uma coisa que eles garantiram é que quem estiver jogando com a Milena, e alguém que sempre jogou com a Milena, vai se sentir em casa, né? Eles garantiram que o moveset dela é para trazer realmente aquela experiência de jogar com a Milena lá no Mortal Kombat 2, sabe? No Ultimate Mortal Kombat 3, eles até colocaram uma string ali que lembra o combo dela no Ultimate Mortal Kombat 3, sabe? Aqueles combos de botão que você fazia? Você vai fazer um igual agora no Mortal Kombat 11, né? Até isso eles pensaram ali. E vou falar para você, Caio, que essa foi a melhor notícia que eu podia receber a respeito da Milena, porque eu gostava muito dela lá no Mortal Kombat 2, no Ultimate Mortal Kombat 3, eu gostava bastante. Eles falaram, inclusive, de Mortal Kombat mais recentes até, em comparação com esses, né? Falaram de alguns da era 3D e tal, a Stephanie jogava bastante com a Milena no Deception, pelo que ela comentou ali. Mas a ideia de trazer, né? Inclusive, a gente vê pelas poses e tudo mais, a Milena raizona, eu achei muito legal. Pois é, cara. Isso é uma coisa que eu achei bastante interessante, entendeu? De eles trazerem as raízes da Milena de volta aí para o Mortal Kombat 11, entendeu? Para ser uma personagem bastante clássica. E eles também mostraram para a gente, começaram a mostrar como de praxe, né? Alguns dos movimentos da Milena para nós aqui, em termos de gameplay. Vou até voltar um pouquinho mais no vídeo aqui para vocês possam ver, ó. Aqui, eles começam a mostrar algumas das strings iniciais da personagem. Na verdade, aqui a gente está vendo o trailer. Aqui, nós podemos ver os golpes da Milena acontecendo. E uma das coisas que eu notei de cara na personagem é o quão veloz ela é no Mortal Kombat 11 se comparado a outros personagens, cara. Ela se movimenta de uma maneira muito rápida. O que o Derek comentou foi que a gente vai poder jogar loucamente com a Milena, né? E aí, eles até comentaram, né? Que, tipo, a Milena é um personagem de alto risco e alta recompensa. Até fez uma brincadeira na hora que ele falou assim, quem precisa defender nesse jogo? Vai apertar o botão de defesa para quê? Imaginem o que vai vir de gameplay aí para você pensar num personagem que você vai jogar tão loucamente na ofensiva que você não... Para que defender, entendeu? Eu vou bater mesmo e já era. Bastante interessante isso mesmo. Deu para poder perceber que a Milena é uma personagem bastante ofensiva. É uma personagem que vai ficar muito na retranca e tudo mais. Até porque ela tem ferramentas para isso, né? Para poder ser ofensiva dessa maneira. E a gente viu aqui agora eles mostrando aí no vídeo, né? Vocês viram, foram acompanhando aí. Algumas das strings dela aí, básicas, que ela vai ter nas suas variações, em todas elas, no caso. Ela tem um overhead que eles mostraram que é bastante rápido ali, principalmente para pessoas que gostam de ficar defendendo a baixada, entendeu? Ela tem strings low que você pode utilizar ali para poder começar algum combo também. Criar um mind game ali na cabeça do cara, imaginando que você vai fazer uma coisa e você pode fazer outra. Então, deu para poder perceber nessas strings iniciais que ela tem diversas possibilidades. E isso unido à velocidade que a personagem tem, eu tenho certeza que ela vai ser um dos personagens mais fortes desse jogo agora, cara. Eu acho que vai mesmo. Eles comentaram logo de cara a respeito da situação do crushing blow, daquele agarrão dela da mordida, né? Que é a mesma situação do Rambo. 10 segundos sem pular, 10 segundos sem tomar dano. E aí eles até brincaram, né? Falaram assim, 10 segundos sem pular com a Melina? Quer dizer que isso daí é um crushing blow que você nunca vai ver, né? A gente não precisa se preocupar que a gente nunca vai tomar esse crushing blow. Exatamente, cara. A não ser que o cara fica zoneando igual louco, entendeu? Até passa esses 10 segundos, vai lá e tenta agarrar. E esse negócio que a gente está falando de zonear é justamente por conta disso aí, ó. Olha só o size ela utilizando, né? Os poderes que ela tem e tudo. A velocidade com que esse negócio sai. E aí eles passam para o rolamento que é uma outra coisa muito problemática no gameplay da Melina, no Mortal Kombat X, entendeu? Que a rolada roxa e poderosa e animalesca está de volta. Quebra pernas ali total, né, Lance? Exatamente. Voadorinha e rolamento e sai all day, sabe? Melina, welcome back, tá ligado? E aí eles até comentaram que tipo, você segura ali na distância, vai aproximando e aí, meu amigo, na hora que você acertou o rolamento, bem-vindo à cidade dos combos, sabe? Derrick até comentou de novo, né? Tipo, combo city, again. Exatamente, cara. E isso que eles mostraram aqui da rolada, da voadorinha, do size e tudo mais, isso são golpes básicos da personagem, né, Lance? Exatamente. Isso daí é o que a gente tinha lá no Mortal Kombat 2, que é sai, rolamento. É o básico da Melina, né? Agora, o que ela traz de novo, isso realmente é a cereja em cima do bolo, né, cara? Exatamente, cara. Primeiro aqui, eles estão mostrando uma skin diferente da Melina, que a gente não tinha visto ainda, tá bem legal, curti pra caramba esse estilo. É a quarta skin dela, eu acredito. E a gente tá vendo aí alguns golpes, até bem clássicos dela, né, que é o size no ar, que ela fez ali, e o size abaixado, ela abrindo o espacate e mandando ali, o negócio pra menininha, né? Pra quitando, no caso. E a gente já viu ali uma condição de crushing blow acontecendo em punish, que ela se agacha e manda o Sair ali poderosíssimo no joelhinho, a gente viu isso acontecendo em trailer também, e olha só o zoning da Melina crescendo cada vez mais, hein? Falaram que se alguém quiser zonear a Melina nessa variação, vai sair no prejuízo, porque essa é uma variação dela que é uma espécie de counter zoning, né? A maioria dos projétiles são altos ou médios e ela vai ter vantagem em cima disso. Exatamente, cara. E aqui é outra coisa interessante que eles mostraram em uma outra variação dela, né, com outras habilidades, que é essa rasteirinha por baixo do cara, rapaz. Olha só, ela passa na tranquilidade ali, dá aquela puxada e quando você amplifica ainda, ela faz um incremento de combo ali, cara. Eu até vou mudar aqui, eu vou chamar de vila do combo, porque a Melina tá com uma roupinha mais de samuraisinho, negócio assim, lembrou o Naruto, tá ligado? Então tem a vila da folha, a Melina vai tirar pra vila do combo. Sim. Não é do combo infinito, não. Salve, Ariel, ali. Mas essa variação é uma variação extremamente agressiva da Melina, né? A gente pode ver mais uma outra ferramenta ali dela, que ela faz a rasteirinha, puxa o cara pelo pé, tem esse golpe que ela enfia o Sai ali na cabeça, e isso dá um re-stand, né, pra você resetar o combo e começar tudo de novo, né? E olha o combo de grab aí acontecendo, ó. Isso, exatamente. Ela tem esse combo de grab, Kai, é isso aí, vai ser tenso, cara. Exatamente, cara. Eles mostrando cada vez mais ferramentas que a personagem tem. Você viu que a Kitana fez um wake-up ali, ó, aquele rolamento, né, no wake-up dela e tal. Ela pegou ali no comando de grab a partir do rolamento e ainda deu um crushing blow, meu amigo. Então, a galera que gosta de rolar pra frente, pra trás aí, ó, vai tomar uma pancada da Melina, vai tomar um sai no olho. E aqui eles mostraram a terceira variação da personagem, cara, que sim, tem um rolamento um pouco diferente que começa no ar, vamos dizer assim, e lembra muito que ela utiliza inclusive no Mortal Kombat X, cara. E nós temos a habilidade etérea dela de ficar invisível, meu amigo. É, eles comentaram assim, a Melina normalmente já vai ser um personagem que ela vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, assim, vai ser um personagem de grande movimentação e vai pra lá e vem pra cá e avança rápido e tal. Imagina agora ela invisível, né? Esse é chato demais. Eles comentaram também a respeito desse sai que vocês estão vendo aí que você só segura o botão e ele vai até onde o cara tá. Então, você não precisa se preocupar em fazer um médio, um curto, um longo. Você faz, segura o botão e aí falaram que inclusive dá pra você ficar invisível e ficar spamando esse sai aí invisível e se você amplifica ele já cai direto na cabeça do teu oponente. Vai ser uma ferramenta cabulosa também de se ver utilizando porque a gente pode reparar que quando sai vai você pode escolher puxar ele pra cima antes dele chegar no oponente, cara. Você que escolhe, entendeu? Aí você pode fazer isso amplificar pra ele poder cair direto lá no cara. E a gente reparou ali agora que eles mostraram em punish, se você amplificar e pegar o último hit ali no punish dá crushing blow também, mano. Então, assim, a Milena vai ser uma personagem muito tensa de se enfrentar ainda mais agora com variações customizáveis que a gente vai comentar em outro vídeo então a gente vai poder mixar essas coisas aí. Não sabemos bem como isso vai funcionar e a gente vai opinar sobre isso em outro vídeo também. O Alan já tá até triste. Inclusive aqui eles mostram um dos frutais da Milena, mano, nesse momento que caraca eu fiquei impressionado, mano. Quem é reptile perde essa Milena aí agora, ó. Olha isso, meu amigo. Olha isso, mano. Jesus Cristo para com isso, mulher. Ela ainda dá uma cuspidinha ali tipo, ah, não gostei não, vomita. Olha o Derek chorando lá, tá vendo? E pra poder finalizá-lo, antes, a gente ainda tem uma coisa pra poder mostrar da Milena aqui que é o friendship dela, cara. Que eles fizeram questão de mostrá-la no Combat Cast. Aqui está, meus amigos, ó. O friendship da nossa querida Milena que eu achei muito bacana. O ursinho dela, entendeu? É um ursinho bizarro, cara. Ó, ursinho dela, da Kitane e da Jade tomando um cafezinho ali e tal. Os ursinhos deram com os dentinhos, ela toda feliz. Aí o ursinho dela cai e ela olha tipo assim, uai, que isso? Caiu? Não pode? Tipo, né? Olha lá. Não caiu, meu ursinho. Mano, ficou genial. Genial, mano, esse friendship dela, cara. Parabéns, né? The Realm. Sensacional, de verdade. Tudo da personagem, sim. Eu estou curtindo pra caramba até agora. Mal posso esperar pra ela poder chegar no próximo dia 17 aí, né? Com o Combat Pack 2. E a gente vê um pouco mais dela aí, cara. Agora nas nossas mãos a gente poder ver o que a gente vai poder fazer e agora com variações custom também na Liga de Combate. E agora a gente passa a palavra para você aí, querido espectador que está assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo que a gente mostrou aqui sobre a Milena, o que vocês viram no Combat Cash, a opinião que vocês formaram com relação a personagem aí. A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo e não se esqueçam novamente de deixar aquele likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. Então ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada do golpinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos lá, vós.